E aí, hein, mano? Nila com Pantheon. Aqui vai ter que ser um campeão AP, hein, véi. Ah, Mumu? Não, Mumu é o crime, pô. Contra N? Acho que eu vou de Nico, mano. Para com isso de Nico, Django. Eu não aguento mais isso na minha rank. O time trola, feda e etc. Contra faz história e ganha solo. Sabe qual que é o problema, mano? É que agora de Nico você pode ficar se transformando em tudo e fazendo playzinha, tá ligado? Os caras podem até jogar bem. Mas ele vai perder o jogo por fazer playzinha, saca, hein? Eu falo por mim mesmo. O cara quer se transformar no Minion, né? No Blue. Aí vai dar merda, né? Acho que essa é a parada, mano. Caralho, Casey. Gosto muito de você, irmão. Bom jogo. Espero te ganhar. Safado. Safado. Vou mandar um vambora. Ó, ó a merda, ó a merda, ó a merda. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Tô chegando. Vou demorar, mas chego rápido. No BS aqui eu ainda não. Poderia upar o E, poderia, mas eu ia fuder meu nível 1 fazendo isso. Tá, vou fazer um path diferente. Acho que esse game eu tenho que gankar cedo porque é a Elise, tá ligado? A Elise também vai gankar cedo, hein? Vamos lá, Eco. Gostei, véi. Vou flashar pra não morrer, véi. Mas eu ainda quero ir, Eco. Vem cá. Não vou queimar, mano. Tava sem poder pagar o Prime, mas voltei pra você melhor que 3. Ah, esse Aronta foi nosso. Poderia pegar o de cima. Os espíritos estão sempre perto. Parabéns. Parabéns. Eu morro também. Esse é o pior de tudo, tá? E a play aqui era tipo full óbvia, mano, esse daí. Hum, jogou bem. Nossa, esse Wzão dele foi de cachorro, hein, mano? Foi my bad aqui esse papo? Acho que foi, né? Tô telando legal. Ah, ó o cara do outro time telando o game, mano. Aí deixa o Prime pelo menos, dog. Vai ficar de brincadeira aí, mano. Tem que até lá de boa. Mas escorrega, mano. De primo, né? Ó, ou eu pego o nível 6 embaixo e faço playbot. Ou eu pego o nível 6, do B e vou top, mano. Qual que é o melhor a se fazer nesse momento, né? Ó quem chegou, galera. Ó quem chegou. Ih, vou matar ninguém, bota fé. Ai, quase, velho. Ó, jogamos ok, não? Vai matar não? Mano, eu não errei nada, né, galera? Nem de skill. Acho que mecanicamente foi ok, velho. Ó, agora vai ter pagode topside, mano. Se a Fiora jogar bem no W, fodeu, velho. Tch, piora é foda, né, velho? Criminalizei, hein, galera. Cara, mas... Ninguém viu, não, né? Pô, flashzinho por primary especial, não? Nossa, foi feio demais, velho. Mas assim, a tentativa foi boa. Será que ela foi boa, velho? Pô, a Aralto PC Eco também não é ruim, hein, velho. Ai, merda. Pra que que eu parei meu B, velho? O Aralto tá aqui, velho. Eita, porra. Ah, mamei, mano. Morreu, tá bom. Ah, o Aralto seguindo o Tibbers, mano. Ah, galera, olha o Aralto do guerreiro, mano. Ah, my bad Aralto falar pro cara, mano. Já abusado, não foi essa aqui, galera? Foi de tipo assim, eu sei que você tá sem flash. Você fez merda em mim aquela hora, agora vai se devolver uma merda pra ele. Ó quem tá aqui, o bandidão. Mano, esse cara é pra morrer, não? Mano, tá na Disney, hein, chefe? Acertei legal, segurou legal. Boa, mano. O pior é um saco, né, mano? O cara ainda quase mata mais um, mano. Eu chego, hein, mano? Mano, vai pra onde, filhão? Eu quero saber pra onde você vai, wei. Seguimos. Acho que o que vai tacar o Aralto é mais inteligente, hein, mano? E agora? Ai, ai, ai. Eu vou Araltoar de qualquer forma, só pra pisar no rio fulmente, velho. E eles tão lá, certeza, velho. Nice, tão só tirando o Ard. Caralho, meti o louco no engage, hein, mano. Já pega esse bobo, pô. Transformou em borboleta, mas e aí? Pegou, hein? Vai, eu sei mesmo, filho. O tanto que o smite azul é bom pro boneco, né, mano? Entrei no matinho, ganhei um baita move speed e fomo. Bom, tô pegando tudo, hein, mano. Já foi dois Aralto, três Drake. Aquela hora, ele provavelmente se cabeceou mid, né? Tá bom. Tá valendo. E que eco brabo, hein, mano? O Prestonou a mesma play no mesmo lugar, hein, velho. O Prestonou tá mamando, velho. Nice, hein, mano. Eu tô sentindo que eu tô com a gameplayzinha bem adulta, mano. Não tô fazendo muita merda. Só um pouquinho, né? Eu acho que não tem como evitar, né? Por que ela não faz isso aqui, hein, velho? Será que eu tô sem smite? Bom dia, Marquinhos. Quase um ano e subindo. Que ele capa. Valeu, viu, Sound? Obrigado pelos 11 meses com nós, mano. Valeu pelo apoio aí, filho. Ah, não tinha como eu sair, não, né? Tomei um flash com o Bastain aí. 3x3, 4x3, torre top. Trollamos, mas passamos bem, né? Tá bom. Foi dois chatdown ali, um paine pro Twitch, né, velho? Isso que dá uma pegada, mas de resto tá bom. Tamo telando, hein, Pantheon. Esse é o melhor momento, mano. Puta, cadê o Insta-R? Pinstouro! Pior é forte, né, mano? Merda, vai dar pagode ali, velho, e eu me farmar o campo. Pegue aí, velho. Flashei. Compro o segundo tempo com o Pantheon. E o Twitch? Quem chega nele? Crime. Acho que a Fiora me busca aqui, velho. Colheita antes de morrer. Peguei. Ah, mano. Tamo trolando, galera. Azedou o pé do Franco. Vocês estão sentindo, mano? Olha lá. Ah, eu preciso focar agora, mano. Ainda vai estar sem a Nila, mas eles estão sem a Lise. Então é nossa isso aqui, hein. Como você realmente é. Olha o Ard aí, amigão. Boa, mano. Se desse pra emendar o bar, aproveitar que a cara tá morta, né? Sou eco da partida. Manda um salve pro Leão de Belo Horizonte. Um salve pro Leão de Belo Horizonte. Paisão, você tá jogando e donatando, mano. Manda um joinha aí no eco, então. Deixa eu ver se é o C. Caralho, o cara mandou um joinha. Ele tá donatando e jogando, mano. Leão, mais bravo. Caralho, mandando joinha. Caralho, meu. Caralho. Olha o outro mandando Instagram ali, mano. Tomou gap. O cara divulga o Instagram no alfa e fala dele. Mano, acho que é GG, tá? A Fiora tá top ainda? É, filho. Os caras querem saber de nada. Pegou, hein? Na cabecinha. Bem jogado, hein, galera? Bem jogado, velho. Mas não quer perder games, viu, velho? Mano, Marquinha, acabei de adotar uma gato. O que tu acha de pôr o nome da minha gatinha preta de Kiana? Bem afropat? E aí, galera? Kiana? Gosto. E aí, qual o nome põe um gato, hein, mano? Xanin? Bubu? E aí, qual o nome põe um gato? E aí, qual o nome põe um gato? E aí, qual o nome põe um gato? E aí, qual o nome põe um gato?